Toca o sino, toca o sino, vai ter Natal Vamos celebrar, a vida é cantar Ouve o sino, quem o sino está a chamar Abre um sorriso e venha dançar Vem fazer junto com a gente um Natal diferente Com muita alegria e brincadeira, gente feliz e contente Natal cheio de flores, céu azul e sol quente A grande festa do amor, família, encontro e presente Ouçam os sinos, venham viver o Natal